Se você está com dificuldades para conseguir solucionar o erro de GPU Drive Versions ao tentar jogar Call of Duty Então assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar uma dica bem simples para você que utiliza placas de vídeo AMD Radeon E para você que utiliza placas de vídeo Nvidia GeForce, o link do outro vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo Então dá uma olhadinha na descrição para você que utiliza Nvidia GeForce, é um outro vídeo, então vamos lá Bom pessoal, a dica é bem simples, vocês vão estar acessando esse site através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui Entrando nesse site vocês vão fazer o que? Basicamente é o download e a instalação do AMD Adrenalina Um software que vai deixar os drivers da sua placa de vídeo atualizados E também vai fazer a instalação de outros recursos Não vamos ficar muito entrando em detalhes aqui Para fazer o download e a instalação é muito simples, basta clicar aqui nessa opção de baixar o software E aí pessoal, vocês vão ter que obviamente saber o modelo de placa de vídeo que vocês utilizam Aqui no meu caso, deixa eu abrir aqui para vocês o GPU-Z Bom pessoal, aqui o GPU-Z está aberto Eu vou deixar o link também para você fazer o download caso você não tenha o GPU-Z É muito bom para saber o modelo exato, as configurações da placa de vídeo que você utiliza Caso você não saiba, é só baixar o GPU-Z e fazer o download É bem simples também fazer a instalação dele Ele é muito útil aí, tá certo? Aqui pessoal, como vocês podem ver, o modelo da minha placa é uma AMD Fire Pro W5000 Então eu vou aqui procurar nesse modelo aqui de placa de vídeo Lembrando, a minha é uma placa de vídeo profissional Então eu tenho que clicar aqui nessa opção, ó Graphic Profissional, está vendo aqui, ó Profissional Graphics na verdade, né? Então aqui... Domine o mundo dos jogos com o PC Gamer que não trava nos seus jogos favoritos PC Gamer em oferta Confira o primeiro link na descrição desse vídeo Aqui ó, Fire Pro É a série W, né? E aí aqui ó, Fire Pro W5000, é essa mesmo Selecionei o modelo da minha placa de vídeo Eu vou vir aqui nessa opção de enviar Depois vou selecionar a versão do sistema operacional que eu utilizo É o Windows 10, né? Tem o Windows 7, 8, enfim Mas o meu aqui é o Windows 10 64-bits Cliquei ali Depois é só vir e clicar aqui nessa opção de download Ele vai pedir pra você selecionar o local onde você quer salvar Você vai lá, salva Eu vou colocar ali na pasta downloads Clicar em salvar Pronto! Após fazer todo esse procedimento aqui, pessoal É só ir lá em cima do aplicativo do AMD Adrenalina, né? Lá na pasta que vocês salvaram Pra fazer a instalação, gente É muito simples, né? É só ir lá, clicar em instalar Aguardar aí o procedimento aqui ser finalizado, né? A instalação ser finalizada Vamos aguardar um pouco enquanto isso aqui Bom, pessoal O AMD Adrenalina já foi instalado, né? Bom, pessoal Aqui ele vai ter que reiniciar Pra completar a instalação aí Do AMD Adrenalina Caso você não reinicie Ele vai reiniciar automaticamente, né? Após aqui, ó 1 minuto e 40 segundos Tá vendo? Aí na tela Então, basicamente é isso aqui, pessoal Após reiniciar Você veja se você já consegue jogar Aí normalmente Call of Duty Sem que ocorra o erro de GPU Drive Versions Muito provavelmente Após fazer esse procedimento aqui Você vai conseguir jogar Eu consegui Espero que você também consiga Se você conseguiu Deixa nos comentários aqui, beleza? Se não conseguiu também Deixa aí nos comentários Participe também Fazendo a sua inscrição nesse canal Caso você ainda não for inscrito Deixa seu like no vídeo Enfim Participe aí de alguma forma Pra dar aquela força Aqui pro canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!